Oi, eu sou a Ju e estou aqui para tirar um arcano para a sua semana, se você permanecer nesse vídeo. E para essa semana nós temos o Pagem de Espadas. Esse Pagem de Espadas, que embora tenha uma espada na mão, lembra mais um bailarino do que um guerreiro. Ele é todo flexível e ele está todo atento. Tenho certeza que ele está ouvindo o que os pássaros estão dizendo a ele, o que o vento está dizendo a ele, para onde as nuvens vão. Sim, é um grande ouvinte, ouvinte, porque os páginas têm a energia de aprendizes e está aí um bom jeito de a gente ouvir. Seja através de um professor, seja através da voz que mora nos livros, a gente aprende ouvindo. E o convite para essa semana fica justamente em aprender com as suas palavras. Palavras, escrita, com a sua forma de se expressar. O naipe de espadas rege justamente palavra, escrita e pensamento. Então, te convido a usar essas ferramentas nessa semana como oráculo. Então, quais são os pensamentos recorrentes que você tem? Em quais tipos de conversas você se envolve? Você sempre se vê qual é o teor dessas conversas? De que modo você tem se expressado? É o modo que te agrada? Que não te agrada? Corrija o que for necessário. Se for necessário. Enfim, procurar sempre a impecabilidade da palavra. Então, ser fiel à sua palavra realmente. Ser o cavaleiro, a cavaleira, a representante da sua palavra. Trata a sua palavra como o ouro que você tem a fornecer à vida. Como o que você tem de mais sagrado. A palavra é energia, a palavra é encantamento. Toda vez que você está falando, você está encantando realmente. Você está enfeitiçando o mundo para o que vem a acontecer. Você está colocando a sua vida interior no mundo. Então, o que você quer mostrar dessa vida interior? Suas palavras são suas sementes, seus espelhos e seus feitiços. Então, cuida muito bem das suas palavras. Procura realmente observá-las, escutá-las. E, enfim, fazer os ajustes que você achar necessários. Tratando essa palavra como essa preciosidade que ela é. Certo? Não envenene suas palavras com os mesmos assuntos. Não envenene suas palavras, enfim, comentando coisas que não te fazem felizes, que não são construtivas. Busque o novo. Você pode ter certeza com todos os elementos que você já tem, com a linguagem que você tem, com os interesses que você tem. Usar a sua palavra de uma forma que seja mais bacana para você e para os outros também. Tá bom? Excelente semana. Até semana que vem.